Daquele jeito, daquele jeito É Henrique Salles, tamo junto meu parceiro Moleque é rapo Barulhando quatro cantos de São Paulo Não tem como, não tem jeito, pô Fazendo a puta das piranha, mexer Só com a pompoada, só com o brava Salva elas, salva elas Salva elas, salva elas Salva elas, salva elas Salva elas, salva elas Riqui Salles, tamo na bala Vai te convocar, vai dar na mão Passa as amigas, chegou a hora de sentar Se concentra pra sentar Sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar Sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar Sentar, sentar Só foda, bate pau Vai me conquistar Oi, se concentra pra sentar Sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar Sentar, sentar Se o álbum da bate pau Vai me conquistar Oi, se concentra pra sentar Sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar Sentar, sentar Oi, oi O Riqui Salles, já te convocou Vem com a tropa das amigas Vem jogando esse popô Eu roço roço, eu roço roço Eu roço 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 Roto roço e elas pedem por favor Eu roço roço e elas pedem por favor Aí, Henrique Salles, tamo junto, meu parceiro Moleque é brapo Barulhando quatro cantos de São Paulo Não tem como, não tem jeito, pô Fazendo a puta das piranha, mexer Só pra pão puando sombra Salva elas, pô, salva elas 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 Riqui Salles, tamo bala Vai te convocar, vai dar na mão Passa as amigas, chegou a hora de sentar Se concentra pra sentar, sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar, sentar Essa puta bate-pau, vai me conquistar Oi, se concentra pra sentar, sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar, sentar, sentar Sua puta bate-palma, vai me conquistar Oi, se povo tá encarar Se concentra pra sentar, sentar, sentar Oi, se concentra pra sentar, sentar, sentar Oi, o Henrique Salles, já te convocou Vem com a tropa das amigas, vem jogando esse popô Oi, eu roço, 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 roço Oi, eu roço, 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 e elas pedem por favor Oi, o Henrique Salles O Henrique Salles A CIDADE NO BRASIL